Fala galera, beleza? Pessoal, respondendo aqui a dúvida de uma inscrita no canal, a Jailde, ela perguntou o seguinte Como que faz para ver as fotos que já estão no Google Fotos? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Apesar desse celular ser um celular Samsung, mas se você tiver um aparelho de uma outra marca, tá? Não vai ser muito diferente não, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui o foco, que está um pouquinho ruim Então vamos lá galera, se você já estiver conectado com o seu e-mail e a sua senha no aparelho Então simplesmente você vai procurar o aplicativo do Google Fotos, tá? Para que você possa ter acesso aos seus álbuns e as suas fotos Então vamos lá, eu entrei aqui no menu para procurar, tá? Para procurar o... Poxa, o foco está horrível, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar, ó, está vendo? Melhorou aqui Então eu vou procurar ele aqui, tá? Vou procurar, não estou encontrando de propósito, porque você vai ter que procurar aí também Eu já sei onde está o meu Google Fotos Mas vamos lá Você vai procurar o aplicativo No meu caso, eu sei que ele está aqui Não está dando para ver muito bem aí, mas ele está aqui Nessa pastinha aqui, ó Ó, Google Fotos, está vendo? No meu caso, esse celular Samsung que eu tenho Ele está na pastinha da... Da... Da Samsung, certo? Então eu vou lá Já conectado com o e-mail e a senha Poxa, está horrível esse foco, hein? Mas eu vou continuar o vídeo para ajudar vocês aí Então eu vou clicar aqui No foto, certo? Está vendo, ó Pronto Se eu estiver conectado É... Com o meu e-mail e a minha senha Eu já vou ter acesso às fotos, tá bom? Então aqui já estão minhas fotos e vídeos Que eu fiz o upload para o Google Fotos, tá bom? Então é simples assim Agora Se você falar para mim Não, Sérgio, eu quero ver como que eu faço para ver Num celular Que eu não estou conectado Ou conectada Com o meu e-mail e a minha senha Bom Aí nesse caso, galera Vocês vão precisar colocar O e-mail e a senha Senão vocês não têm acesso, tá bom? Então como que vai ser esse procedimento? Você vai ter que... Você pegou um aparelho E quer colocar o seu e-mail e a sua senha Lembrando que Esse aparelho tem que ser de confiança, tá galera? Não vai colocar o seu e-mail e sua senha aí Em qualquer celular Ou no celular de qualquer pessoa Porque essa pessoa pode ter acesso Aos seus conteúdos aí, tá bom? É uma questão de privacidade E até mesmo de segurança Beleza? Então vamos lá Então você vai ter que colocar Seu e-mail e a sua senha Nesse aparelho Porque senão você não tem acesso, tá bom? Então vamos lá Vamos pegar aqui as configurações Deixa eu ver se eu encontro aqui nesse aparelho Tá? Você vai lá em configurações Como eu falei Esse aparelho é um aparelho Samsung Mas outros aparelhos não vai ser muito diferente não, tá bom? Então você vai procurar aqui Contas Vamos lá Vamos encontrar aqui Cadê aqui? Nesse aqui Aqui, ó Contas Então eu vou clicar aqui Opa, cliquei errado Desculpa Vamos lá Aqui, ó Cadê, ó Nuvem e contas Vamos lá Cliquei, ó Tá vendo? Isso no Samsung Aí aqui, ó Contas Eita Cliquei errado de novo Mas vamos lá Aqui, ó Contas Então tá vendo aqui, ó Vários e papapá Você vai vir aqui, ó No Google Aqui, ó Tá? Então aqui, ó Você iria No caso É... Você iria Acrescentar uma conta Deixa eu ver aqui Espera aí Sincronizar a conta Ah, é Você vem aqui, ó Desculpa Você vem em adicionar conta, ok? Você põe aqui, ó Adicionar conta E aí Ele vai te dar várias opções Ele vai te dar várias opções Você vai clicar no Google Certo? Você vai clicar no Google Ele vai pedir a sua senha Eu vou colocar aqui minha digital Que ele vai reconhecer Vamos lá Tá? Pronto Aqui Você colocaria o seu e-mail E a sua senha E depois que você conectar Aí na... Quando você for no Google Fotos Aí você vai ter acesso Às suas fotos e vídeos, tá bom? Então seria basicamente isso Se ficar... Se ficou ainda alguma dúvida Me dá um toque aí Que eu esclareço aí Eu tento fazer outro vídeo Se for o caso, não sei A gente vê se a gente consegue resolver, tá bom? Então espero ter ajudado aí Principalmente a Jair Que solicitou, né? Fez essa pergunta E eu acredito que desse modo Ela vai conseguir Sempre lembrando Você tem que ter O aplicativo do Google Fotos instalado, tá? Esse aqui, ó Google Fotos Se não tiver instalado no aparelho Você instala Porque aí você vai ter acesso Lembrando que o seu e-mail E a sua senha É muito importante Porque é através disso Que você vai ter acesso Beleza? Espero ter ajudado aí Qualquer dúvida Dá um toque aí E fala nos comentários Que a gente tenta ajudar, tá bom? Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau